Quando a gente fazia análise do Yorick, a gente descobriu essa peça aqui, mano. Chama Koala Bank, bronze 1, com 165 vitórias, é ferro na flex e tem 5 milhões de maestria de eco. Não tenho certeza, mano, se ele é o cara que mais tem maestria de eco no mundo, mas é bastante, mano. 5 milhões de eco não é pra qualquer um isso aqui, ó. Esse cara, o boneco dele mais jogado de fato é o eco na zanqueada atual. Ele tem 50% de hate com boneco. O cara joga desde a Season 6, foi prata, 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 ouro, prata, 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 ouro. Ele pega bastante MVP, hein, mano? Acho que é bom pegar uma dele que é MVP mesmo, viu, galera? Porque não é só um game que ele é MVP, tem vários, ó, mano. Dá a moral pro cara? Vou dar a moral pro cara. Partiu. Galera, iremos analisar aí o cara que tem 5 milhões de maestria no bronze. Tá jogando com seu main. A gente vai observar tudo, como ele se comporta, como ele farma, itemização, runa e lá vai. Ele gosta é de dano mesmo, porque ele já tá de eletrocutar, flash ignite, mano. Vamos ver se ele usa os Qzinhos pra puxar o wave. Pega nível 2, dá um all-in pra procal eletrocutar. Aí depois já dá outro all-in no segundo round, mata o cara se a runa tiver up. Acredito que pode ser algo mais ou menos assim, viu? Vambora. Mano, primeira compra do cara, véi. Ele simplesmente pega poção corrupta, hein, mano? Vocês geralmente começam com essa poção aqui, galera? Eu acho o Dora tão forte, tá ligado, véi? Ainda mais que ela foi bufada, mano. Ele sabe de algo. Então a gente vai estudar ele aqui agora, mano. Observar e respeitar. E por que que ele começa o jogo a FK, hein, galera? Por que que ele já fica a FK? E ele chegou, pegou XP do primeiro minion, usa o Qzinho dessa forma mesmo pra puxar a rota mais rápido. Tá certo, tá ligado? Adulto até então. E ele respeita, mano, sabendo que ele é um campeão melee, tá ligado, véi? Ele é um campeão melee contra o ranged. Então ele só usa o Qzinho pra farmar tranquilo. Usou o Qzinho ainda de uma forma pra tentar ver se acertava a Orianna ali. Não deu certo, mas beleza. E já usou a primeira pote, galera. Ele vai ter dificuldade nessa lenda um pouquinho, hein, véi? Mas por enquanto, né, mano? É porque ele é melee. Cara, que doideira, né, mano? A Orianna pondo pressão nele e ele tendo ainda mais minion para farmar do que ela, ele já tá ganhando em minion, mano. Ele já tá ganhando em minion. Só dando os Qzinho. Ou essa Orianna é horrorosa, ou ele sabe manipular bem a wave, mano. Porque aí a Orianna quer querer devolver dano. Ah, entendi. Todo estomp. Pera aí, volta. Aí repara outra coisa também que esse koala faz, mano. Não sei se ele fez isso de forma intencional, mas que eu achei inteligente. Mas olha essa manipulação dele, hein, mano? Ele ficou do lado esquerdo, trazendo a Orianna pro lado direito. Por quê? Porque o Voli Bril já tá lá esperando. Ó, isso aqui você tem que pegar malícia. Foi pra cima, acertou o slow, o Voli só flashou, o resto é história, galera. O resto é história, mano. Ele nem usou o Ignite. O cara teve o discernimento pra saber que não ia precisar do Ignite pra não dar um overkill. E ainda vai ter essa spell pra dar um outro A-Win nela. Vai puxar o wave o mais rápido possível, porque acreditei agora que ele vai querer dar B. Certeza que ele não pensou em nada disso. Bochechas, isso aí é o que a galera vai dizer, mano. Isso aí é o que a galera vai criticar ele, né? Isso é muito fácil. Mas vamos ser um pouco aqui humilde em reconhecer e estudar o koala, galera. A gente tá aqui pra aprender com ele, mano. Tá entendendo? Vai dar o recal ou não? Ele dança. Ele não dá o recal. Por que que ele não deu o recal, hein, galera? Ah, ele não deu o recal pra guardar aqui. Então talvez ele ainda quer mais um pouquinho de gold pra poder comprar um itenzinho à vista. Talvez aquele hackstack. Ediladim procurou a passiva, quis dar dano no cara. Cara, o Echo nível 4, Miana Oriana já com esse HP, ele tendo Ignite Flash, ele pode matar ela, mano. Ele não deu o B numa hora que poderia dar B, mas às vezes ele quer ter um recal mais gordo. Talvez é isso que ele vai conseguir. Vamos observar. Nossa, coitado do vô. Ele tá sem Flash. Deu um malfight WhatsApp atrás dele e o Graves junto. Easy kill pro Graves, hein, mano? Só que vai chegar outra wave. Ele vai ficar num posicionamento totalmente desconfortável. Se ele der B agora e a Oriana foi inteligente, ela frisava a wave. Se a Oriana frisasse a wave, ela ia fazer ele perder muito. Mas eu acho que a Oriana nem tá pensando nisso, né, galera? Ela também só vai querer puxar os minions e vai querer dar B porque tá sem mana. Creio eu, né? Enquanto isso, olha o jungle dele no bot. Cacetando, tá? Mas vamos voltar pra cá. E como que ficou a wave mid? Ó, olha o erro aqui, galera. Vamos rebobinar o erro aqui. O Graves, mano, poderia ter ajudado a Oriana a puxar a wave o mais rápido possível, mano. Isso não aconteceu, tá ligado? Passou dois minhãozinhos. A Oriana nem deu o B ainda. Passou em cima da uma ward, dropou outra. E vai deixar a wave como? Uma delícia pro nosso amigo Koala. O que o Koala vai fazer com isso? Vai dar um roaming? Vai dar um roaming. Ele encontrou uma janela no bot. Então ele deixou a wave quietinha porque vai ficar boa pra ele, querendo ou não. A Oriana avisou o Mia. Ele pode pegar a Karma que ainda tem flash, mas o Koala também tem flash. Flashou atrás, procou o Slow, deu o Eletrocutar, Ignite, mas o Alto Ataque mata. Alto Ataque no Minion! No Minion! A Karma sai com vida. A wave dele ainda tá boa, então o roaming foi bom. Só que ele poderia ter pegado a kill, mano. Não pegou. Mas ele pegou um flash. E, cara, por incrível que pareça, ele saiu da lane na hora que podia. Porque agora ele volta e pega os Minions tudo, ó, velho. E já voltou como? Impô no ritmo, né? Impô no ritmo. Marquinhos, de quem que você tá falando? Cara, presta atenção, mano. É o Koala Bang. 5 milhões de maestria. Joga de eco no bronze 1, tá? Hum, esse E dele foi pra garantir a catapa, mas ele perdeu ela, velho. Galera, o Koala também mostrando e se provando que é normal, velho, você perder uma catapa assim. É no challenge, é no mestre, é no diamond, é normal, mano. E vou dar uma pausa aqui agora, galera, pra vocês verem se tá ok. Vê se no bronze é assim. Ele tem 30 de farm aos 7 minutos. Eu acho que tá ok. Oriana tem 35. Ele saiu mais da lane do que a Oriana. Mas e o caso do Cactus Jack, de Malphite WhatsApp? 21 de farm e o Darius 41. Por que que isso aconteceu? É a matchup? É a manipulação de Wave? Ou é o cara errando o last hit sozinho? Como a gente acabou de ver, soltando o replay. Fica a dúvida no ar. Fica a dúvida no ar, né? E lá vai ele pra cima. E o Eka ainda confirmou, vocês verem? Ele falou isso, né? Ainda confirmou, mano. Não tá sendo jungle gap na partida, porque o Graves também tá jogando bem, mano. Dando cover pra Oriana. Ute pra sair da Ute da Oriana dele no T pesado, hein, mano. Usou o Ute na hora certa pra não tomar a jogada. O que que eu consigo ver dele? Ele é um player mais defensivo também, viu, véi? Então, vamos anotando. Não precisa dele querer dar uma vantagem pro cara, mano. É só ele administrar. E realmente, galera... Vou até voltar pra conferir aqui se eu não vi errado. Mesmo usando o E pra garantir o auto-ataque mais forte, ele perde a catapa, cara. Até agora, nesses 8 minutos que eu tô vendo da gameplay dele, ele não farmou nenhuma catapa. Mas os outros mínimos até que ele garante, né? Deu base agora. Fechou o alternador Hextech, aumentando ainda mais o seu all-in, né, mano? Vai ter aquele choquinho do item com mais poder de habilidade. Vai ter o choquinho do electrocutar. E o da passiva do eco, então, mano. Juntando esses 3, mano, ele vai ter um big all-in podendo matar essa Oriana a qualquer momento. Presta atenção. Vai perder a barricada, que não tem jeito. Usou o W bem atrás na movimentação. Pegou a movimentação certeira. Procou o choquinho que eu falei e é isso. A gameplay, galera, de eco é isso, mano. Porém, quem chegou? O Supman. Pra dar mais um gank, a Oriana tá sem flash. Acredito que ela morre. Vamos ver. Stunzinho. O eco chegou pra procar a passiva. Fácil a bat, hein, galera? Oriana também sem flash, não sabendo se posicionar direito ali, velho. Fica fofo matar, né? Outro W dele. Pegou o stun certeiro. Ele não tem ult pra sair vivo dessa vez. Vacilo de ambos, hein, galera? E esse Graves duro, hein, mano? E ainda debocha dançando ali em cima dos caras, hein, mano? Já tá valendo 400 de gold. Tá com 5 kills e uma derrota. Ó, o Vole vê que o Graves chegou. Aí ele tem um smitezinho pra garantir. Ó, nisso que ele já viu a Ward, o Vole, o que ele poderia ter feito? Smitear do primeiro campo e ultado pra sair. O que que ele faz? Deixa o Graves smitear. Ele no desespero smiteou o outro que curou vida e só morreu, tadinho. E só morreu. Aqui o jungle gap se inicia, galera. Graves nível 8, o Vole nível 6. Mas calma. Temos Koala Bing na partida. Se ele ficar forte, ele pode resolver tudo, né? Ó, o W dele embaixo da torre mesmo. Deu o E na torre pra chegar mais rápido no rapaz. O tono desespero não precisava. E não pegou a kill, galera. Não pegou a kill, véi. O hit na torre. Realmente foi pra ter o range stunar? Foi misclick? Eu não sei, mano. Eu já não sei mais. Ó, bom W dele. Ele vai pra cima ainda do Graves. Ele é um cara que pode matar esse Graves. Porque o Graves não tem defesa mágica, hein, mano? Por enquanto. Ó, o Vole já chegou matando a Karma. Se esse Graves morrer, tem jogo. O Koala sabe que precisa desse shutdown. Usou tudo pra ir pra cima. Hum, aqui que tudo desanda, galera. O Graves tinha essa vantagem, mano. Ele tinha muito ouro. Tanto que o time dele tava até empatado no ouro. Agora o time vermelho passa. O Echo já tá aqui. Com um Hextech alternador Fugor. Vai pra base capitalizar o item. Olha o flash da Oriana, mano. Cara, a ideia da Oriana até que foi boa, galera. Tipo assim, ela dá um QW com o Echo com esse HP. A gente concorda que ele morre. Ele morre. Se o Echo tomar o QW, ele vai morrer. Só que a Oriana esqueceu de um detalhe, mano. Né? E o Echo falou até pra prestar atenção. Ela deixou a bola atrás. Cara, se a Oriana pisa nessa bola e deixa a bola na cabeça dela. O QW sairia instantâneo no Echo. Só que aí, como a bola tava atrás. Olha a demora do trajeto da bola. Olha a demora. Se a bola tivesse nela. Usando o QW, teria matado. Só que, pô. Às vezes a galera do Bronze tem aquela falta de atenção. É normal, mano. Acontece, né? Foi uma boa tentativa. Mas mais mérito também do Koala, mano. Em reconhecer o seu limite. E só sair e dar a fuga com ele. E ele sabe que a Oriana tá sem flash. E o Graves também. E ele fechou o seu primeiro item. Que é Perdição de Elite, véi. Perdição de Elite que é perfeito pro Echo, né, galera? Eu confesso que eu achei que ele ia fazer Protobelt, hein, mano? Mas o Echo, aparentemente aí, usa bastante skill. A Perdição de Elite faz mais sentido na cabeça do Koala. Interessante. Esse aqui eu já tô anotando. Eita! Eita! Tá, vamos lá. Ele foi dar um divezinho. Deixou o cara já com a vida aqui. Tirou 60% da vida do cara. Até mais, se pá. E o gastou o ult. Pra quê? Ele fica full life. Será que é um próximo round que ele quer fazer em cima da Oriana? O Graves vem pra dar um gank. Toma bastante dano. Toma do vôlei. Será que morre? Morre ou não morre? Não teve range e ficou... Oh, vai morrer na volta! Vai morrer na volta! Confirmado! Esse Graves não é Smurf, viu, galera? Porque era isso. Ele voltou, tomou o slow, não conseguiu sair e morreu na volta. Ou o Graves é um em trade. Ou ele lagou. Ou a carcaça dele é essa mesmo, mano. Ou a carcaça dele é essa. E ficou fácil pro vôlei, mano. Ele sabe que a Oriana tá sem flecha. Apertou o R e executou a jogada, mano. Cara, aqui... Azedou. O nosso amigo Koala tá ganhando em farm. Tá tendo abates. Um desses abates que ele pegou foi shutdown. O Sabor Cereja tá como, mano? Quase abrindo o dobro de farm, mano. Quase o dobro. Fácil agora pro Koala levar a primeira torre. A partir do momento que ele leva essa primeira torre, eu acredito que ele vai rotacionar. Vamos ver. Olha, ele pode pegar até uma fruta. Decidiu pegar foi o Blue mesmo. Ou os dois, né? Tanto que já tá caindo, né? Opa! Sabor Cereja tava no mato. Já ligou o Fantástico pra cima do Kaksujek. Deu o slowzinho. Já procou o outro ataque. Tomou a ultimate. Dando a ultimate. Hum... A intenção dele ali até que foi boa. Ficou fácil pro Drinker de MC pegar aqui no top. Mas vamos voltar o foco pro Koala. Manteve a pressão. Pegou o inf da Oriana. E talvez agora derrota pra Daivabot. Vamos ver. Ele tem ult. Ele pode ficar bem tranquilo. Ult da Oriana, mas... Não é aquele perigo todo. Eu acho que ele ainda quer ir pra cima. Koala. Tá. Ele se expõe a situações de risco porque o Eco é o campeão que pode fazer isso. Porque caso vá dar merda, mano, ele só aperta ult, mano. Aperta ult, volta no tempo, fica tranquilo. Enquanto esse Sabor Cereja faz a contenção, mano. Ward no Arauto. Ward aqui também. Show. Voltou base. Voltou base. Pegou o item Avisse que agora foi protobelt de segundo item, hein, galera? E ele não fechou a bota 2, hein, mano? Será que ele acha que não precisa? Ele prefira ter item de dano? Qual que é o pensamento, né? Ó, W pra afastar os inimigos. Escudinho aqui do W. Ainda salvou ele um pouco na MF. A Leona tá subindo. Pode acontecer tudo ou nada aqui. Vamos ver. Ó, engage da Leona. Mas o Koala só quer limpar a wave. Agora ele cogita ir pra cima. A MF tá focando ele. Easy kill. A ult aqui num outro momento que talvez não precisava. Mas a gente já entendeu que ele opta uma gameplay mais segura. O resto é história, galera. O resto é história. Com o move speed da Severa, eles vão pegar mais esse abate. A Severa acaba morrendo pra torre. E ele também? Quase. Sabe por que que ele não morreu, galera? Sabe por que que ele não morreu aqui agora, o Koala? Mesmo tomando dois hits da torre? Por conta da poção corrupta que a gente comentou do early game. E a gente ainda pensou por que que ele fez essa poção corrupta? Por que que ele tá com essa itemização? E repara que ele já tava usando a pote desde lá de trás. Olha ele curando. Curando. Curando com a pote. Fala da pote agora. A gente achou que era só pra lane phase, mas não. Um hit, outro hit. Eles ficou com 60 de vida, mais ou menos. Foi a cura que a pote deu durante todo esse trajeto dele, velho. Pote salva vidas, viu, galera? Olha, e o chat reparou algo que eu não tinha visto. Que ele pegou uma catapa agora, né? Tá, então acho que depois dos 15 minutos, mais ou menos, ele começa a garantir as catapas, né? Ele sabe que os caras tá fazendo esse drag por causa da ward. O time dele tá lá e mesmo assim, sozinho, ele tenta contestar. Chegou agora a Leona juntamente com a Sivir. Pôs a MF pra correr, mas o Graves quer saber de focar o drag. A Leona sabendo disso, foi focar o Graves. O Echo voltou pra matar a MF. Mano, é cada um fazendo uma coisa, né, mano? É uma loucura. Errou o Qzinho e voltou na ult. Flashou por Prime, porque não precisava. Ah, Graevão. Aí não dá pra passar pano pro Graevão, mano. Ele errou o Smite ali e ainda perdeu o dragão pra Sivir, velho. Mas eu acho que ele Smiteou de desespero porque ele ia morrer, né? Que loucura, galera. Que loucura. Karma tá correndo. O Koala já mais esperto, velho. Não é daquele que quer ficar dando chase. Já vai pro MF pra poder puxar o Wave pra poder assim tá levando o Torre. Porque é isso que acaba com o jogo, né? Não é só a Kill que ganha a partida. Tem que levar a Torre. Olha lá. E ele dá o Echo Pet pra prestar atenção. Tô prestando. E o Sabor Cereja roubando um Blue em cima de uma Ward, mano. Alguém vai lá cobrar? Alguém vai lá cobrar? Simplesmente Cactus Jack tacou um pneu no Blue do cara com 60 de vida, velho. Ele deu esse lixo todo pra nada, hein, mano. E volta a farmar mais. Não, e ele quer farmar mais. Ó. Ele quer farmar mais. Já vai ajudando aqui também o Volibear a farmar as galinhas, né? E o Koala não é só aquele mid player não, hein, mano. Levou a Torre do mid, deixou a T2 cagada e foi responder ao Wave no bot. Então ele sabe que o boneco dele é um bom champion, mano, pra fazer a side, né, mano? Pra fazer o split. E é isso que ele vai fazer agora, né? Koala Bang com 5 milhões de maestria com eco. E perdeu a Catapa? Meu Deus, eu não vi isso aí. É, galera, também farmar a Catapa não é o forte da casa. Mas ele gosta de farmar isso aqui, ó. Kill! Já deu W em duas pessoas. Ficou fácil o engage. Tomou a ult do Malphite junto com a da MF. Utou bem pra sair. Pode pegar o Pinstoro, mas não conseguiu, não deu tempo. Mas ele fez o dele, viu, velho? Olha aí, stunou dois, matou os dois que ficou stunado. O Voli completa legal. Sabe quem que poderia estar nessa play pra poder estar ajudando, galera? O Sabor Cereja. Só que o Sabor Cereja, aquela hora que a gente viu roubando o Blue dos caras e não conseguiu. Ele foi farmar as galinhas e ele foi farmar também os Golem. Ele atrasou completamente o recal dele. Então com o erro do Sabor Cereja, a gente já aprende. A Django é do Django. Vale a pena esse over todo pra formar o Cristal de Rubi? Ele nem foi fechar o item decisivo. Taradizem. Aí agora o Volibir sozinho, o que que ele faz? Faz história, viu, mano? Olha ele rasgando. Olha ele rasgando, mano. E vamos voltar pro nosso foco, que é o Koala. Depois que o Koala saiu da base, galera, ele comprou dois bastão desnecessariamente grande, né, mano? Então ele vai querer fazer Rabadon de terceiro item. O time inimigo não tem defesa mágica, então esse eco vai começar a fumar os inimigos. Presta atenção agora. Cara, aquele Voli tá até agora vivo. Ah tá, ziquei ele, hein? Hum, aí eu ziquei ele. O dano da coletora aqui fez o Graves completar certinho ali, hein, mano? Que fita. O Koala foi dar chase na galera ali, foi visto na ward, tomou slow da MF e acabou que não matou ninguém, mano. Ninguém. E o Voli acabou morrendo também por conta daquele over que eles foi dar na T2, né? E o Koala tá até agora procurando os caras, mano. Ou até agora, mano? Qual que é as ideias? Olha lá, tá até agora, mano. Agora ele desistiu, né? Tem o Barão Up, né, galera? Eu esqueci, eu perguntei já na última análise, a penúltima do Darius lá também, que qual que era o tempo que os Bronze começam a querer fazer Dragão, hein, galera? Dragão não, Barão. Então, se você fosse responder qual que é um tempo exato, porque aqui já é 24 minutos e os caras nem passam a pensar em fazer o Barão, mas pelo menos eles deixam uma visão. O time que tá perdendo deixa a visão. Lá pelos 30, 30 mais, às vezes nem se o time todo morrer, nós faz o bagulho. Caramba, hein, mano? Bom, pelo menos Dragão é prioridade pra eles, tá ligado? Cara, de novo, hein, mano? O Graves foi e esmaitou. O Volibir nem chegou a esmaitar e quem garantiu o Dragão foi a Sever, hein, velho? Essa Sever garante Dragões, viu? Enquanto isso, o Echo já completou aqui uma killzinha junto com a Leona. A Leona foi dar um Flash Engage ali. Errou o E. Tudo bem também, né? Deu slow o Volibir. Vamos ver se tá a tempo do Darius chegar. Chegou. O resto é história, né, galera? Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Bom, levou a T2 tranquilinha com o time dele. Era uma boa rotacionar pro Barão, tanto que o Volibir tá lá, mas os caras tá lá dando over mais uma vez. Coala aproveita do over pra matar um. Taca o Qzinho debochado pra trás e volta na... Ô, foi calculado? E aí? Isso foi bonito. Boa tarde. Ô... Ó, o Coala tá aqui puxando enquanto isso que o Volibir tava fazendo. Ele dá um W, mas acerta o slow na Oriana. Deu Ignite com o último auto-ataque. Acho que ele mata no Ignite, né? E usou o Flash pra sair vivo ali na hora certa. Às vezes nem precisava do Flash, mas... A gente já sabe que ele opta realmente pelo seguro. Olha lá. Belo e o engage aqui da Leona. O W do Coala foi ruim, mas ele conseguiu dar o dano dele. Viu que tava em desvantagem numérica, saiu. Aperta R pra sair, né? Sabor Cereja vai pra cima da NK no Graves. Não para, não para. Nossa, deu muito dano o auto-ataque do Graves, hein, velho? O Coala passa, garante aquela kill. Só sai de fininho porque ele não tem ult. Então já é um pouco mais perigoso ele se expor tanto, né? Vamos ver o que ele arruma aqui. Vai pro pressão mid. Warda de ladinho. Bela Ward dele, viu, galera? Vamos pegar essa entrada da Django aqui. E ver se ele pode ficar sendo folgado no mid e não tomar um flanco, né? E ele já pegou uma visão da Karma e ele tem discernimento dela lá, ó. Olha ele procurando, que gracinha. Olha ele procurando, velho. Nossa, aqui é a IK, tá? Ah, o resto é a história já, galera. O cara já tá snowballado o suficiente. Ele tem três itens indo pro quarto, né? E aí, galera? Ó, vamos lá. Vocês nessa partida. Você é um eco no topside. 40 segundos pro top da C. 30 Django. 20, 30, 20. Dá pra dar GG? Ó, tem uma wave. Tem outra wave. É GG ou não? Vamos ver o que o Coala vai decidir. Cara, ele simplesmente recua, galera, com ninguém do outro time vivo. O Coala tem a gameplay. Ele tem a torcida do povo. Mas, às vezes, ele não tem a malícia pra fechar jogos rápidos, galera. Então, às vezes, ele pode perder alguns tipos de partida, assim, mano, né? Aí, ele quis ir pro mid pra poder levar o inib do mid. Levou a torre. Mas ele quer kill. Ele quer kill. Ó, no limite, hein, mano? Essa foi no limite, hein? Voltou pra levar o inib. Tá sem ult. Vai entregar o shutdown. Vamos ver? Não entregou o shutdown. Porque esse Graves aqui também, pelo amor de Deus, né? Que eles vão dar base. E vai fazer o Baron pra finalizar a partida, entendeu? Eu acho que é isso. Mas ele sai pra pegar a fruta. E depois de pegar a fruta, ele dá B. Nos vídeos anteriores, a gente já entendeu porque que a galera do Bronze faz isso, né? Em vez dele dar B com a vida completamente low, ele pega um pouquinho as frutas antes. Entra no mato e dá B. Por quê? Porque aí, se ele for pego por alguém, ele não vai tá com a vida tão baixa. Ele, pelo menos, curou um pouco e tem um escudinho. Então, aqui, agora, ele dá um recalto tranquilo. Não tinha bastante inimigo perto. Talvez o Graves, né? Mas ele quer fazer o seguro. Vamos ver o Koala e vamos pra cima. Aqui, agora, é só fazer o Baron, galera, não? Ó, a Silver decide fazer o Baron. Agora, eles fazem. Beleza, galera. Então, vocês realmente estavam certos, hein, mano? Baron no Bronze é a partir dos 30 minutos pra frente, mano. E, mano, o Zanatos falou no chat que o Baron tira FPS. Isso é verdade, uéi. Isso é verdade. Quando eu jogava com PC muito ruim, eu fazia um Baron, tirava FPS. E pior ainda, era quando você fazia um ancião. Então, será que, às vezes, é por isso que eles não querem pegar? Aí, eles pegou porque não tinham o que fazer, né? E era free mesmo. Muito efeito na tela? Exato. E o time inimigo da FF. Vemos aí mais uma vitória do Koala com seus 5 milhões de maestria no Bronze. Tá aprovado. E fica a dúvida, o Eco é o Guinar? Fica a dúvida. E vamos nessa. Koala Bang, 5 milhões de maestria no Bronze 1, né? E ele é o true mono do mono, tá?